Gabriela, deixa eu perguntar, você está com um livro em mãos, você topa ler uma poesia, que lhe agrade do livro? Deixa eu ver aqui. Aproveita, mostra a capa em cores, porque eu ia pedir para o senhor, mas eu vou fazer um livro em CD. A capa é linda e está aí a borboleta em azul. O Fernando está na fotografia de Manhattan, de Woody Allen, vamos lá, Gabriela. Em peito branco fica assim, ó. Fica assim, é bonito do mesmo jeito, é, fica charmosa. Eu gosto muito da capa, gosto muito da capa. É linda a capa, as capixas da Penalux são excelentes. São ótimas, é. Gabriela, à sua disposição, você decide a poesia. Eu vou ler então uma aqui que chama Chão, que eu gostei bastante. Chão. Não me sento no sofá, não me deito na cama. Hoje me acomodo no chão à meia-luz, esperando todos os amanhãs, sentindo a beleza escorrida pelos vãos entre os pedaços de vida partida. Aguardamos o destino absoluto, domador dos nossos sonhos, enquanto o breu da noite se condensa no cômodo impaciente que habitamos. Ora, quem é vivo se levanta, de escudo no braço e lança na mão. O chão não é para principiantes. O chão é para quem não se importa em ter razão. O chão é para quem não se importa em ter razão.